Olá, minha gente! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio Você Sabe o que é? Aqui no nosso canal Pedro Barreto. E hoje, Direito Constitucional na veia, a pergunta é Você sabe o que é iniciativa popular no âmbito do processo legislativo constitucional? E aí, fala pra mim, o que é iniciativa popular? Se você quer saber, fica até o final desse vídeo, é curtinho e eu vou te contar de modo direto e objetivo. Mas antes, aquele pedido de sempre, se inscreve aqui no canal, clica aqui, inscrever-se, faz sua inscrição, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com toda a tua galera que estuda para passar em provas de concursos públicos e na prova da OAB. E então, o que é iniciativa popular? A iniciativa popular é um fenômeno por via do mal, pessoas do povo, no exercício da cidadania, cidadãos do povo, pessoas dotadas da plena liberdade de exercer os direitos políticos, se unem para apresentar ao parlamento um projeto de lei com o objetivo de transformá-lo em lei, alterando a legislação em vigor com a chegada de uma nova lei. O projeto de lei apresentado por pessoas do povo ao parlamento. Iniciativa para apresentar um projeto tendencioso a, quem sabe, poder, se aprovado, virar uma nova lei. Iniciativa popular. O autor do projeto não é um parlamentar individualmente considerado, uma comissão de parlamentares considerada em si própria. Não é o presidente da república, o procurador-geral da república, um tribunal, não. O povo. Pessoas do povo se juntam para que juntas apresentem, na chamada iniciativa conjunta, popular, um projeto de lei ao parlamento. Existem regras que determinam como que funciona, qual é o procedimento para que se possa, de modo válido, se fazer o exercício da iniciativa popular para apresentar um projeto de lei. No âmbito federal, no âmbito da União, o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição exige que se tenha como coproponentes, propondo de forma conjunta, pelo menos 1% dos eleitores do país. Então, pelo menos 1% do eleitorado brasileiro tem que ter a mesma vontade e tem que estar juntos assinando esse projeto para que ele possa ser apresentado. Mas não basta isso. Não basta, aleatoriamente, se conseguir 1% do eleitorado brasileiro. É preciso que, além de se chegar a esse coeficiente de pelo menos 1% dos eleitores brasileiros, é preciso que você consiga pelo menos 0,3% dos eleitores de pelo menos 5 estados da federação ou 4 estados e o Distrito Federal. Considerando o Distrito Federal equiparado a um estado-membro, pelo menos 5 das 27 unidades federativas. Ou seja, não adianta pegar 1% dos eleitores brasileiros dentro apenas de um estado. Por exemplo, apenas dentro de São Paulo. Eu vou precisar validar 5 estados, 5 bases. E o que é validar cada uma é conseguir pelo menos 0,3% dos eleitores desse estado assinando esse projeto de lei junto comigo. Então, eu tenho que cumprir dois requisitos para poder, de forma válida, apresentar o projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso Nacional. Eu tenho que conseguir pelo menos 0,3% dos eleitores de 5 estados diferentes e, no total, eu tenho que chegar no mínimo 1% dos eleitores assinando e propondo junto comigo o projeto de lei. Apresentado ao Congresso Nacional, ele terá início na Câmara, inicialidade obrigatória na Câmara dos Deputados, cabendo ao Senado a função de atuar como casa revisora. No âmbito dos estados, o constituinte, na Constituição da República, não estabelece o procedimento, declinando da normatização, delegando-a ao legislador estadual. Então, no artigo 27, parágrafo 4º da Constituição do Brasil, o constituinte diz que cabe a cada estado, com a sua legislação própria, regular o procedimento de iniciativa popular no âmbito local. Normalmente, você encontra as regras na Constituição Estadual de cada estado. Tudo bem? Por fim, no âmbito municipal, o constituinte disciplina a iniciativa popular para projetos de lei municipais no artigo 29, inciso 13, exigindo que haja um quórum de, no mínimo, 5% dos eleitores do município. Então, se aí na sua cidade você se juntar com mais pessoas e chegar a um quórum de pelo menos 5% do eleitorado local, vocês podem apresentar à Câmara de Vereadores um projeto de lei de iniciativa popular, com vocês sendo os proponentes. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. E aí, conta para mim. E agora, vocês sabem o que é iniciativa popular? Agora eu tenho certeza que sim. Se inscreve aqui no canal, clica aqui, inscreve-se, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com os amigos e até as próximas.